Que lenda, Bibi. A arte de roubar. Eu achei que era que a pegou ficou bem. Meu Deus, eu acho que ele tá fazendo bebida. Pegou, você tá batando ali, ó. Caralho, meu Deus. Mantenha isso aí. É, bebida, é, amor. Meu Deus, pegou uma pituca, amor. Oi, oi. É, decreto liberado. Meu Deus.